Dizer que entendo que a função que ocupo é a missão de Deus, até pelas circunstâncias. E três pequenas frases que eu mais ouço quando estou no meio do povo. Isso é uma constância. Mesmo durante a pandemia, estive no meio do povo. São elas. Não desista. Deus te abençoe. Estamos orando por você. Legenda Adriana Zanotto